E a gente sabe que não é apenas fiação elétrica não, que está na mira dos bandidos, que os bandidos têm furtado em Três Lagos. Hidrômetros também, muitos hidrômetros são alvos aí de furtos. E aqui em Três Lagos, gente, olha só, a Sanessu, ela está fazendo a substituição dos hidrômetros atuais por hidrômetros mais modernos. Vamos acompanhar nesta reportagem da Daiane Oliveira. A troca do hidrômetro faz parte da política de modernização com o objetivo de melhor apurar o consumo de água pela companhia de abastecimento. A mudança segue regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas e também do Inmetro. A orientação para as cidades do estado de Mato Grosso do Sul vem da gerência comercial de Campo Grande. Em 2020 a empresa adquiriu 106 mil hidrômetros, em 2021 está adquirindo 150 mil hidrômetros. Essas trocas são orientadas pela gerência comercial de Campo Grande, onde ela discrimina a quantidade diferenciada para cada unidade do estado para fazer a troca de substituição conforme a análise, levando em consideração os parâmetros da norma da BNT. O hidrômetro é indispensável para o consumo de água utilizada. A troca por um equipamento mais moderno ajuda na precisão para o valor de consumo gerado a cada mês. A renovação do parque de hidrômetro é importante porque você vai ter um parque de hidrômetro com mais qualidade e com mais eficiência, porque são tecnologias de ponta, são tecnologias novas, por isso que a empresa, em virtude da norma da BNT, tem que fazer essa renovação, que vai dar uma maior confiabilidade na nossa medição. O cliente não precisa solicitar a troca do aparelho, somente quando houver problema no hidrômetro atual. A substituição é feita de forma gradativa para atender a tecnologia de ponta atual e, aos poucos, vai passando por todos os bairros. Essa substituição está ocorrendo em todos os bairros do município, todos os bairros, porque até a gente trabalha com setores, não com bairros, que é setor e roto. Então, essa substituição vem sendo feita de forma gradativamente em todos os bairros. Agora, é importante esclarecer que não tem qualquer relação com a redução no custo do valor mensal de água. Não, essa substituição não tem relação, você vai substituir o HD para diminuir a sua conta. Segundo a empresa, este serviço não gera custo ao consumidor e a ordem de serviço é programada de forma que não interfira na rotina dos clientes da companhia. A substituição é rápida e, assim que concluída, o cliente assina um termo de notificação que atesta a alteração do novo medidor.